A mercadoria apreendida era transportada em um automóvel Volkswagen Santana, que seguia para o Neu da Vitória, Paraná. Além das mercadorias, a PRF também apreendeu 222 quilos de maconha em Vitorino, durante outra operação bloqueio na rodovia BR-158, como informa o inspetor Fernando Santos, da Polícia Rodoviária Federal. A PRF, como sempre, executando seu trabalho com excelência, logramos êxito na tarde de ontem em duas ocorrências relativamente significantes. No período da manhã, interceptado um veículo oriundo da fronteira, com certa quantidade de eletrônicos, sem desembaraço aduaneiro, com sucesso encaminhado para a Receita Federal, para as dívidas tratativas. E, na sequência, a mesma equipe conseguiu também interceptar um veículo, dessa vez carregado com grande quantidade de droga, maconha, também encaminhado para as tratativas junto à Polícia Civil. Essa presença ostensiva na rodovia permite resultados práticos de combate a essas ações criminórias. Exatamente. A PRF trabalhando diuturnamente para garantir segurança com cidadania nas rodovias federais.